Música O inchaço dos mamilos é muito comum em momentos em que ocorremos oscilações hormonais, vírgula, como durante a gravidez, vírgula, amamentação ou durante o período menstrual, vírgula, não usando o motivo para a preocupação, vírgula, já que é um sintoma que acaba por desaparecer. Música Porém, vírgula, em alguns casos, vírgula, principalmente é quando o surgidor é desconforto, vírgula, pode ser necessário consultar um médico, vírgula, dé forma a fazer o tratamento ou mais brevemente é possível, vírgula, para evitar complicações. Música Alguns dos sintomas que podem ocorrer são a liberação de líquido pelo mamilo, vírgula, sensibilidade ao toque, vírgula, vermelhidão, vírgula, em que a sua inversão do mamilo. Música O que é fazer, dois pontos, a ectase aductal da mamã pode não precisar de tratamento ou encurar sozinha, ponto, nem tanto, vírgula, caso isso não ocorra, vírgula, o médico pode administrar antibióticos ou mesmo recomendar uma cirúrgia. Música 2. M-A-S-T-I-T-E A mastite caracteriza-se por uma inflamação da mamã com sintomas como dor, vírgula, inchaço ou vermelhidão, vírgula, P-O-D-N-D-O-E-V-O-L-U-E-R-P-A-R-A-U-A-U-A-E-N-F-E-C-A-N-E-C-A-R-F-E-B-R-P-I-U-S Música Música A mastite é mais comum em mulheres que amamentam, principalmente nos três primeiros meses do bebê, devido a obstrução de O, S, D, U, C, T, O, S, P, O, R, O, N, D, E, P, A, S, S, A, O, L, E, T, E, ou a entrada de bactérias através da boca do bebê. Porém, também pode ocorrer no memo ou em qualquer outra fase da vida da mulher devido a entrada de bactérias na mamãe em casos de ferimento do mamilo, por exemplo. O que é fazer dois pontos ao tratamento da mastite deve ser feito com repouso, ingestão de líquidos, analgésicos e anti-inflamatórios e, caso surja uma infecção, o médico pode administrar antibióticos. Saiba mais sobre o tratamento da mastite. 3.3.FRICC Cedilha ATIO O.M.A.M.I.L.O.T.A.M.B. Acento agudo MPO D.F.I.C.A.R.I.N.C.H.A.D.O. I.R.R.I.T.A.D.O. Por fatores simples de resolver como pela fricção causada durante a amamentação, vírgula TV e D.A.D.F.I. Acento agudo C.I.C.A.O. Sexual Por exemplo Ou quer fazer dois pontos para evitar que o mamilo fique fragilizado, vírgula Pisso a poder usar uma pomada a base de vaselina ou como se do esincu vírgula a N.T.S.E.D.E.P.O.I.S.D. Praticar exercício físico e após a atividade sexual Para mães que amamentam, vírgula, ST, E, P, R, O, B, L, E, M, A, P, O, D, S, E, R, R, E, S, O, L, V, I, D, O, A, P, L, I, C, A, N, D, O, U, A, M, A, G, O, T, A, D, L, E, T, E, N, O, M, A, M, I, L, O, A, P, O, A, C, A, D, A, M, A, M, A, D, A, O e uma pomada de lanolina. Se a dor forma e to forte, vírgula, A, M, A, T, U, E, P, O, D, E, Retirar o leite manualmente ou com bombar e vírgula dar ao bebê com mamadeira, vírgula até que o mamilo melhore ou o cicatriza totalmente. Existema ainda osbicos de amamentação credo zemador provocada pelas uxã do bebê ponto quatro ponto de rm a t e t e t e d s o n t a t o mamil ou inchado poder exultar de uma condição chamada de dermatite de contato, vírgula que consistem no mariação exagerada da pele a uma determinada substância ou objeto, vírgula, levando ao surgimento de sintomas, vírgula, como vermelhidão e coceira, vírgula, inchação e descamação. O que é fazer dois pontos? O OTRATAMNTO deve ser feito evitando o contato com uma substância irritante,LAVANDO ou local com uma água freia abundante,em alguns casos,o médico também poder recomendar passar um creme com corticoide na região,até a melhorar de os sintomas. Além disso, pode ser indicado tomar um anti-estamínico,para controlar os sintomas de forma mais eficaz. Além destas causas,os mamilos também podem ficar inchados noutras situações,como durante o período menstrual,a gravidez e a amamentação,o que poderá estar relacionado com as alterações hormonais. Criado por Dois Pontos Equipe Editorial Doutor Azaúde